Música 3 mil produtores rurais do sul do estado realizaram hoje uma passeata nas ruas de Dourados. A manifestação é um protesto contra a demarcação de terras em Mato Grosso do Sul. A concentração foi em frente a Câmara Municipal de Dourados. Reuniu gente como o produtor rural Mário Serveira. A propriedade dele em Rio Brilhante está invadida por índios há seis meses. Nós entramos com o pedido de eliminar na Justiça Federal, na segunda vara. Foi concedida a eliminar, dando um prazo de 30 dias para que a FUNAI retire os índios de lá. E até o momento nós não vemos nenhuma boa vontade da FUNAI de retirar os índios da propriedade. A mulher do produtor rural fez questão de participar da manifestação. Tem medo de que a família perca a propriedade. Isso aí já vem de tempo, que era do meu sogro. E a gente deixar assim, né, entregar de mão beijada, né, não é fácil. Cerca de 3 mil pessoas, a maioria produtores rurais, saíram às ruas de Dourados para dizer não à demarcação de terras indígenas em Mato Grosso do Sul. O movimento foi organizado pelo Sindicato Rural de Dourados, em parceria com outros 24 sindicatos da região sul do estado. Esta é a primeira vez que a classe produtora de Mato Grosso do Sul organiza uma grande manifestação pública contra a demarcação de terras indígenas no estado. Ao fazer uma passeata, o Sindicato Rural de Dourados quer o apoio maciço de vários setores da sociedade, principalmente dos comerciantes. Vai ter o desemprego no setor, nas fazendas, né, então o comércio não vai ter para quem vender. A parte, principalmente agora, a primeira instância, quem mais sentirá isso aí é material de construção, que os investidores já estão parando com os investimentos aqui no estado. A maioria dos comerciantes fechou as portas em apoio ao movimento. Se for querer fazer igual os índios estão querendo, vai ter que começar por São Paulo, Rio de Janeiro, tem que entregar tudo para os índios. De acordo com a FamaSul, a Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul, a área que a FUNAI pretende demarcar, de 12 milhões de hectares, representa um terço da área economicamente ativa do estado, responsável por 60% da produção de alimentos e por 40% das exportações.